você precisa de coisas que te façam bem você precisa ser feliz você precisa de pessoas que te façam bem ao seu redor porque você não faz por você mesmo você todos os dias você acorda você tem que ir para a escola a faculdade ou trabalhar e você é a pessoa que cuida de você não dependa de ninguém não dependa de outras coisas para você ser feliz você faz de tudo por você porque eu tô falando tanto você porque eu sempre falei eu eu sempre falei o que eu fiz eu sempre mostrei para vocês o meu caminho agora é a sua vez de achar o seu caminho e você achar o que você quer para sua vida você achar sua independência a sua carreira a coisa que você mais ama na sua vida que tem que ser você fazendo por você